Oi gente, tudo bem? Espero que vocês sejam bem. Se você não está bem, hora que melhora. Hoje eu quero falar um pouco com vocês acerca de um tema que eu costumo intitular como a pedagogia do sofrimento. E essa é uma reflexão que sempre me faz investir muitos minutos, às vezes até horas, em pensamento acerca disso. Na verdade, existem poucas certezas na vida. Se nós pudéssemos enumerar as certezas da vida, são muito poucas. A morte pode ser considerada uma delas, exceto para Enoch, que foi arrebatado antes de morrer. Mas, dentre essas poucas certezas da vida, o sofrimento é uma delas. Eu acredito que todos nós, que passarmos por esse plano terrestre, nós presenciaremos, nós viveremos o sofrimento ou em alguma medida o desconforto. Até mesmo um bebê que não vem ao mundo externo, mas que tem a sua existência limitada ao ventre da sua mãe, ele também vai ter um nível de sofrimento, um nível de desconforto, isso é inerente à vida humana. Mas a nossa sociedade, ela se tornou tão adoecida ao ponto do sofrimento ser evitado a qualquer custo. É claro, eu sei que todos nós procuramos conforto, né? Nenhum de nós gosta de sofrer. A busca pelo conforto é algo natural, o ser humano. O conforto, o segurança, enfim. Mas essa busca doentia, ela transformou o sofrimento em algo a ser evitado a qualquer custo. Até o ponto de que a gente começa a entender que se nós estamos sofrendo é porque tem algo errado, né? A coisa ficou tão doentia que o sofrimento passou a ser demonizado. E isso não está de acordo com as Escrituras, com a Palavra de Deus. Quando nós vamos olhar as Escrituras, nós percebemos que existe um valor pedagógico muito grande no sofrimento. Por exemplo, em Hebreus capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia fala que Deus usa o sofrimento como meio de aperfeiçoamento de Jesus o homem. O Deus Pai aperfeiçoa o Deus Filho, Jesus, através de sofrimento. Então, se Deus utiliza esse método com o próprio Jesus, quem somos nós para fugirmos de tudo isso? O próprio Jesus aqui na Terra, ele vai dizer em determinado momento que no mundo nós teríamos aflições. E Jesus fala isso como uma convicção, né? Não é talvez, não é em alguma condição. No mundo vocês terão aflições. Todos nós passamos por aflições. Mas ele conclui dizendo, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. A grande questão é que alguns tipos de sofrimento, eles preenunciam a morte. E por isso nós evitamos. Por exemplo, se você está doente, ou se você está com febre, aquilo é um sofrimento que te indica que você precisa ser tratado. Tem algo errado que precisa ser consertado. Mas nem todo sofrimento é algo errado. Às vezes é apenas uma etapa em que Deus está se utilizando de uma situação para te fortalecer, para te fazer melhor do que o que você já é, para te maturar. Eu gosto de utilizar muito o exemplo da academia. Quando nós vamos para a academia, isso acontece muito com quem está iniciando a musculação. Você vai para a academia, você chega lá, começa a pegar alguns pesos iniciais, pesos leves. E você se sente muito bem. O músculo começa a ser enrijecido. Você começa a sentir o seu músculo por dentro do corpo. Na verdade, dizem os educadores físicos que a hipertrofia, ou seja, o treino que faz com que os músculos cresçam, ele inicialmente causa microlesões no músculo. Bem interessante isso. E ali você começa a malhar, a sentir o músculo. Você se sente até bem por isso. Mas quando você chega em casa no outro dia, se você malhou membro superior, você não consegue nem vestir uma camisa. Se você malhou pernas, você não consegue nem andar direito, estou travado que você está. Mas essa dor, ela não está ali para te matar. Na verdade, é assim. Existe até uma observação interessante. Se você faz essas atividades sem o acompanhamento de um mestre, sem o acompanhamento de alguém que vai te guiar durante essa caminhada, provavelmente você vai chegar ao ponto de se lesionar, se machucar seriamente. Mas se você tem um educador físico, alguém que vai estar se supervisionando, essa pessoa vai olhar para você e vai dizer, olha, fica tranquilo, isso é natural. Aos poucos o seu corpo vai se acostumar. Inclusive, isso vai fazer com que você fique mais forte lá na frente, com que você suporte pesos ainda maiores. Então, da mesma forma, na nossa vida, o que vai definir o fruto do sofrimento é se nós temos um mestre nos acompanhando, sabe? E o mestre da vida é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não tem como você passar pela vida sem a própria vida. Então, o sofrimento, ele é uma certeza, uma certeza dada pelo próprio Jesus, o nosso mestre. Mas aquele que prometeu, que garantiu que nós teríamos sofrimento, também nos disse, eu estarei com vocês todos os dias das vossas vidas. Então, Jesus, ele está conosco em todos os momentos. Nem todo sofrimento sinaliza que algo está errado. Pelo contrário, muitas vezes o sofrimento é um caminho de aperfeiçoamento, de maturação que Deus usa para poder transformar a sua vida. Se eu estiver parando em alguma coisa, que às vezes pessoas que passaram por grandes cargas de sofrimento, sabe? Enfim, tivesse familiar, doença, perdas financeiras enormes, pessoas que passaram por situações de sofrimento muito graves. Talvez até a maioria delas olhe para trás e fale assim, olha, foi um tempo muito sombrio, foi um tempo terrível, não quero passar por aquilo nunca mais. Mas se você perguntar para a pessoa assim, você abre mão dos ensinamentos que você aprendeu durante esse tempo? A pessoa não vai abrir mão nunca, porque mesmo que aquela situação tenha gerado um sofrimento terrível para ela, o aprendizado é de grandíssimo valor. As lições que ela tira, ela vai levar para o resto da vida. Então, percebe como é valoroso esse período? Nós precisamos entender que todos os sofrimentos, eles são suportáveis com Jesus. E a gente pode até pensar assim, né? Mas, Tiago, Jesus falou que o fardo dele é leve, que o jugo é suave. Quando Jesus fala que o fardo dele é leve, não significa que a vida com ele é confortável, sem problemas. Pelo contrário, às vezes você vai passar por problemas exclusivamente pelo fato de ser um seguidor de Jesus. Às vezes você vai carregar um fardo na sociedade, até dentro de você, exclusivamente por ser um seguidor de Jesus e estar lutando contra a sua própria natureza pecaminosa. Mas, quando Jesus fala que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave, Jesus está dizendo o seguinte, Comigo, todas as coisas são suportáveis. Jesus está garantindo que se você tiver ele como seu mestre, como seu senhor, não importa o que você vai passar na vida, tudo se torna suportável. Em contrapartida, eu tenho certeza que você conhece pessoas ou histórias de pessoas que já tiveram tudo o que alguém pode almejar aqui nessa terra. Dinheiro, fama, respeito, prestígio, homens, mulheres, carros, bens, tudo, 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 tudo. E algumas dessas pessoas vieram a se suicidar, alegando um grande vazio na existência. Por quê? Porque sem Jesus, a vida se torna insuportável. Sem Jesus, até o máximo conforto que um ser humano pode alcançar se torna insuportável. Então, quando Jesus diz que o fardo dele é leve, que o jugo é suave, Jesus está dizendo que com ele tudo se torna suportável e sem ele a vida é completamente insuportável. Portanto, meus queridos, o sofrimento, ele é algo inerente à vida humana. É uma certeza sobre a qual todos os homens, todos os seres humanos passarão. Mas a grande chave é que existe uma pedagogia no sofrimento. Existe um que passa conosco pelo sofrimento, que nos livra e que nos ensina através do sofrimento, nos fortalece e nos amadurece. Eu não acredito que aqui nessa terra alguém alcance a invencibilidade ao ponto de ser perfeito em tudo, ao ponto de não ter nenhuma falha, de nunca errar. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que todos nós podemos sim encarar os processos de aperfeiçoamento de Deus. E se Deus, Pai, utilizou o sofrimento como um processo de aperfeiçoamento de Jesus, muito mais para as nossas vidas, nós que precisamos ser muito mais aperfeiçoados. Então, eu oro para que essa palavra faça morada no seu coração, para que você de fato reflita se você está passando, já passou. Ou guarde essa palavra para caso algum dia você passe por um sofrimento muito grande. E eu oro para que sim, você passe por esse período acompanhado do mestre da vida. Aquele que vai te conduzir a um deserto, mas que vai te tirar do deserto e vai te fazer muito mais forte, muito mais maduro e muito mais entendedor de todas as coisas e principalmente do amor dele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.